Olá amados, a gloriosa paz do Senhor. Nós somos um povo muito burro, um povo muito desobediente, um povo que não quer ver a verdade, porque o homem briga, porque o homem perluta contra a Bíblia, porque o homem faz isso, porque o homem não quer aceitar a verdade para ele. Ele sabe que ele nasce, ele cresce e ele vai morrer, mas ele já pensou na eternidade dele. E o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso maravilhoso Deus, já deixou-nos o quê? A palavra para que sigamos ela, para que obedeçamos, pois o segredo da vitória é obedecer. Mas no caso, o povo é um povo burro, que quer andar do jeito deles, quer andar da forma que eles querem, no caso não quer obedecer, quer se sacrificar, quer se matar, quer usar os prazeres desse mundo, mas no caso nunca pensa na sua salvação. O que faremos? Nós, os cristãos, pregamos a vida de Jesus Cristo e que a palavra de Deus diz que ela está próxima, mas no caso nós não sabemos o dia nem a hora, nem Jesus Cristo sabe, nem os anjos sabem, mas somente Deus o Pai sabe. Deus o Pai é tão misericordioso ao ponto de ter misericórdia do seu povo, um povo burro, como eu já te falei, como eles falaram, né? Mas no caso, vamos prosseguir para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, que é morar nos céus com, adorando, glorificando, louvando, porque a palavra de Deus diz que nem olhos e ouvidos e ouvidos e ouvidos nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Portanto, nós devemos fazer o que? Ser obedientes, ser espertos, ser inteligentes ao ponto de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Mas o povo continua errante, vamos pregando Jesus Cristo, que Jesus Cristo vai voltar. E se você esteja preparado para a vida de Jesus Cristo, fique na paz do Senhor. Amém.